O que é que eu vos estava aqui a propor? Ponto 1, criar uma conta no Google Reader. É o primeiro passo que nós vamos fazer. Vamos trabalhar com um agregador RSS, vamos começar a trabalhar com isso. Depois de criar essa conta, ia-vos pedir para fazer uma pesquisa de temas de interesse pessoal em repositórios de acesso livre, quer seja no Recap, quer seja na Bion. Eu vou mostrar, dar-vos os exemplos e vocês depois vão replicar consoante os vossos termos de pesquisa que acharem mais apropriados. Por fim, também vou-vos sugerir que vocês acedam a um blog de interesse científico ao pessoal e profissional, obviamente, e que também depois agregue esse próprio blog no vosso agregador RSS. Por fim, vamos utilizar todas estas diferentes feeds, todos estes simbolozinhos laranjas que nós encontrarmos na nossa pesquisa, vamos importá-los todos para o Google Reader e, por fim, vamos ativar a vossa conta no Feedly, no vosso jornal digital e, assim, concluir a nossa atividade de forma que vocês tenham. Ponto 1, saibam trabalhar e saibam o que é que é o conceito do RSS, saibam gerir as vossas fontes de informação no Google Reader, adicionar novas que sejam apropriadas para o vosso trabalho académico ou vírgula científico e, depois, criarem o vosso próprio jornal digital no Feedly. Alguma dúvida por agora? Vamos iniciar o nosso trabalho prático. E a primeira coisa que eu recomendo é exatamente ativarem o vosso conta no Google Reader. Muito provavelmente todos vós já devem ter uma conta no Gmail ou uma conta Google, correto? Aquilo que eu ia recomendar, a primeira coisa a fazer, era fazer uma pesquisa através do vosso browser por Google Reader. O vosso primeiro resultado vai ser provavelmente este. Confirmem-me só que já conseguiram fazer esta pesquisa e tiveram estes resultados, por favor. Se vocês clicarem nesse primeiro resultado, muito provavelmente vai-vos surgir isto. Se vocês já tiverem uma conta no Gmail, podem utilizar o vosso login que utilizam para o Gmail. Eu vou realizar exatamente este processo. Tenho aqui, inclusive, já o meu. Vou pôr aqui a senha. E ao fazer o login, muito provavelmente vocês não vão ver isto, porque devem ter o vosso Google Reader vazio. Eu já tenho o meu com alguns feats aqui associados. E há aqui uma coisa interessante que vocês também depois podem fazer. Eu tenho aqui uma categorização por temas. Blogs associados ou fontes de informação associadas a design, a e-learning, a música, a produção vídeo, web, etc. Vocês depois também podem criar estas pastas para gerir as vossas diferentes fontes de informação. Aquilo que eu agora queria fazer era exatamente vir aqui à segunda parte do nosso trabalho. Que era irmos a estes dois repositórios, o Recap, e fazer o pequeno exercício. Eu vou procurar aqui um termo, utilizar uma pesquisa avançada. No meu caso, eu tenho um extremo interesse sobre tecnologia. Mas vocês podem refinar essa pesquisa. Pode ser biologia, pode ser até a utilização de dois termos. Porquê que eu estou a fazer este exemplo? Porque vocês não querem que todos os artigos do Recap aparecer no vosso jornal digital. Vocês querem é saber das últimas atualizações sobre um tema específico. Seja tecnologia, seja neurociência, seja engenharia. Todos os artigos associados a esse tema vão ser rapidamente fornecidos e presentes no vosso Google Leader. Portanto, é uma filtragem de informação muito mais fácil. Em vez de vocês estarem constantemente a fazer esta pesquisa, está esses termos a virem diretamente para vocês. Eu também vou aproveitar agora, então, enquanto vocês também estão a realizar este pequeno passo, vou também fazer esta mesma pesquisa na Bion, utilizar o mesmo termo. Tecnologia. Tenho aqui também a pesquisa avançada a funcionar. E se só pedir, estou a conseguir fazer esta pesquisa? Estou a conseguir acompanhar o raciocínio? O que eu estou a fazer é, vocês estão a desenvolver filtros personalizados das vossas fontes de informação e sobre temas. E aquilo que vocês vão fazer agora é canalizar toda esta informação para um espaço único, para o vosso jornal personalizado da web, de fontes de informação. Ok? Agora, para vocês importarem estes feeds para o vosso agregador, vocês têm que descobrir o nosso símbolo especial de RSS. E neste caso, aqui está ele. Não está a laranja, está a azul, mas está lá simbolizado. RSSS. Really Simple Syndication. Se vocês clicarem agora, uma vez nele, vai-vos aparecer, no caso destes repositórios, para os blogs é diferente, porque eles têm outros mecanismos, vai-vos aparecer exatamente isto, aquela linguagem XML que eu vos indiquei. O que só precisam de fazer agora é o seguinte. Copy. Neste caso, fazer Copy. Vêm aqui ao vosso Google Reader. Clicam aqui neste botão Inscrever. Ok? Vejam primeiro e já fazem depois. E se precisarem, eu depois repito o procedimento. Fazer Paste. Enter. E aqui aparece. Ou seja, todos os resultados daquela pesquisa que apareceram na Bion, estão agora a aparecer no Google Reader. E como vocês podem ver, está aqui em baixo, na minha lista. Ok? Agora, se eu quiser, também aqui no Recap, associar mais uma pesquisa avançada com o mesmo termo, mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Reparem, ali está o meu simbolozinho. Vou clicar. Se não aparecer aquele menu para escolher o agregador, mais uma vez, o que é que eu faço é Copy Inscrever Paste E aqui está eu, os resultados da minha pesquisa avançada naquele repositório. E como poderão ver, tenho todas estas fontes de informação aqui canalizadas. Ok? Eu, inclusive, posso depois agora também criar mais umas pastas. Aqui estou aqui já. A página inicial vai mostrar tudo o que eu tenho. Mas eu apenas quero aqui estas aqui. Como poderão ver, tenho aqui um drop-down menu. Mesmo ao lado. Posso selecionar todas as pastas que eu já tenho, mas neste caso vou criar uma nova. E vou pôr pesquisa, neste caso, tecnologia. Ok? E dentro desta pesquisa já tenho as minhas fontes de informação associadas ao recap. Portanto, eu vou associar também a minha pesquisa que eu realizei na Bion, ou seja, aqui os registros de serviços, e vou adicionar pesquisa tecnologia. E ele vai-me colocar lá dentro. E como poderão ver, eu na minha página inicial, quando entro no Google Reader, tenho todos os meus feeds, tenho todas as minhas notícias, tenho tudo o que eu tenho a nível de blogs. Mas eu não atesto-me consultar isto. Eu quero ver se existem atualizações nos repositórios sobre aquele termo. Então, vou aqui à minha pasta maravilha e posso consultar. Ok, há um novo trabalho que foi publicado no recap e na Bion. E, sensivamente, e todos os dias que vocês entrarem no vosso Google Reader, se houver uma atualização nos repositórios, ela vai ser imediatamente fornecida logo aqui neste display. E vocês têm logo de manhã, ou ao final do dia, o vosso jornal, saber o que é que vocês têm a nível de pesquisas de repositórios e até blogs, a informação diretamente no vosso computador, em vez de um repositório, pesquisa, um repositório, pesquisa, um repositório, pesquisa, um repositório, pesquisa. Não, tem tudo aqui. Ok? É este o grande conceito com o que é que vocês fiquem a nível de mudança de pesquisa e de acesso à informação. É eu a centralizar tudo no meu sítio pessoal. Mas para isto ficar com o melhor aspecto ainda, ia-vos desafiar a ir a fazer o seguinte. Faça uma pesquisa no Google por Feedly. F-E-E-D-L-Y. E o resultado vai ser este. Provavelmente vão parar. A vossa primeira escolha no Google Search é este. Como poderão ver aqui já por esta desanimação, isto é um agregador também de RSS que vai buscar as vossas fontes, inclusive ao Google Reader. É por isso que também torna-se facilmente recomendável por causa disso mesmo. Vocês estão a girar todas as vossas feeds no Google Reader, mas é esta a interface que vos vai dar mais jeito. E podem ver que também podem consultar os vossos feeds através do iPad, tablet, computador, etc. no formato. Aqui o que vocês precisam de fazer é o seguinte. No meu caso, eu utilizo o Google Chrome, o browser, o navegador, e faço a instalação. Get Feedly for Chrome. E ele instala-vos rapidamente aqui o Feedly na vossa barra. Mas também podem fazer o mesmo para os outros browsers. Como poderão ver, podem... Está disponível para o Android, que é o sistema mobile, o iOS também é um sistema mobile, o browser da Apple, o Safari, ou utilizar também para o Firefox. E isto vai-me aparecer. O que é que ele está a fazer? A primeira coisa que vocês, provavelmente, quando vão ativar o vosso Feedly, é... Ele vai-vos perguntar várias opções. Querem importar feeds, ou querem importar as vossas feeds diretamente daquelas que já têm no Google Reader. Cliquem nessa opção, e ele faz automaticamente essa transposição. E é exatamente isto que eu tenho aqui. Como podem ver, e vamos comparar, a interface. Aqui é muito interessante, tem coisas muito giras, etc. Mas nada se compara com esta interface. Segmentado, blogs, os favoritos, as diferentes fontes. E eu, inclusive, até posso escolher aqui as minhas categorias. Todos os meus blogs sobre web 2 e mídia, tenho aqui. Video production, design, e aqui tenho a secção associada à minha pesquisa sobre tecnologia. Eu posso clicar aqui uma vez. Posso ter estas opções, save for later, isto é, vou guardar este resultado para ler mais tarde. Vou marcar como lido, portanto, já li, não me interessa, ele desaparece aqui. Já não o preciso ter aqui associado, portanto, ok, está lido, consultei, não me interessa, vai fora. Como podem ver, aparece. Save for later, ele fica aqui salvo, e fica sempre guardado aqui na interface inicial, para eu consultar e ler com mais atenção mais tarde. Se eu quiser abrir, ele dá-me vários elementos em que consiste este, entrada, e depois tem aqui esta solução de partilhar nas redes sociais. Se eu quiser, por exemplo, partilhar no Facebook da Biblioteca, um estudo extremamente interessante sobre repositórios abertos, carrega aqui no botão Facebook, lá estou a nutrir esta entrada interessante para o site da Biblioteca. Mas a coisa mais gira, enquanto que os repositórios aparecem estas entradas, só o texto e o título, na questão dos blogs, há uma vantagem, porque eles vêm todos logo com uma entrada muito mais completa. vêm com as imagens e vêm com os textos completos. Portanto, ao invés de estar aí todos os blogs que eu quero, posso estar aqui a lê-los perfeitamente enquadrados e estou aqui a consultar tudo o que eu preciso. E por acaso, é bem isto tanto interessante que eu ando a estudar sobre QR Codes e tenho aqui um artigo que vai me dar imenso jeito. Portanto, esta era a minha recomendação para vocês hoje. Uma mudança no vosso mecanismo de acesso à informação. Em vez de ir a vários sítios, centralizá-los todos num local próprio, um estilo magazine, com uma interface muito simpática e perfeitamente consultável. Em vez de vocês estarem a perder tempo a irem todos os sites que conhecem à procura de atualizações, não. Abro a minha magazine, sei o que é que se passa, leio o que me interessa, guardo aquilo que não me interessa e assim consigo rentabilizar o meu tempo a nível de acesso de informação. Quer seja repositórios de acesso livre, novos artigos científicos, quer seja entrada de blogs de autores que eu gosto e quero segui-los com algumas coisas. Inclusive, é depois disseminar esta informação nas minhas redes sociais, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o meu blog, inclusive. E muito obrigado pela vossa atenção e qualquer dúvida. Estou disponível neste espaço web, tenho o meu e-mail, o meu blog, se quiserem adicionar o meu blog ao vosso Google Reader, estejam à vontade. E também tenho uma página agora no Facebook, se vocês quiserem consultá-los, sejam muito bem-vindos. E obrigado. Obrigada, obrigado a vocês. Obrigada.